... sua rancheira. E foi através desse vídeo que chegamos ao nome dele, que vem hoje a brilhantar esta noite maravilhosa. O carinho de vocês para Carlinho Sistenga! E trago um grande abraço à vizinha cidade do Erechim, a todos vocês. E é uma satisfação estar compartilhando junto com esses colegas maravilhosos de músicos gaiteiros que vocês têm, com certeza, estão gostando. E, então, continuando, eu vou fazer uma música aqui que foi pesquisada pelos irmãos Bertucci, o Orneide Bertucci, o Adelar Bertucci. Essa música, ela nasceu em Santa Catarina, este velho jote pautaneiro cruzou o Rio Pelotas, conheceu toda a fronteira, e no Rio Grande faz morada. Vamos convidando as prendas moçadas, que é o jote naranjeiro. 1. 1. 1. Amém. 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 Soledade a Porto Alegre foi uma música que me deixou muitas alegrias e muitas belas recordações. Música essa é criada por um dos grandes raideiros do nosso Rio Grande do Sul, nascido na cidade de Soledade. Amém. Fiz um arranjo nessa música e participei no Ordem Internacional da Vacaria e a gente trouxe, então, para a 10ª, não na região tradicionalista, o primeiro lugar. Começando com essa música. Na verdade, o prêmio foi uma outra que é uma borreada, mas esta foi a grande, digamos assim, a aplaudida. Hoje, ofereço em especial a vocês, a Jaque, a Ludinha, que está presente e que vieram aqui a gente ouvir com eles. Um grande abraço, né? Então, vamos lá. Música 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 Meu querido amigo Leandro Pines, agradeço pelo convite, fico muito feliz. Música Cada vez que eu ouço ele no telefone, eu já calculo, temos mais uma missão a cumprir. Então, muito obrigado, meu velho amigo, por você depositar essa confiança na gente. Então, felizmente, a gente sempre vem muito contente e alegre fazer um pouco de música, um pouco daquilo que a gente aprendeu, um pouco daquilo que a gente aprendeu no povo, e nessas horas a gente devolve para o povo essas coisas que a gente aprendeu, que é a nossa música, a nossa cultura, a nossa história. Porque se nós não temos cultura, não temos história e não temos lembrança. Música Eu ofereço então para vocês essa rancheira que me deu muitas alegrias também lá para a Europa. Inclusive, eu alegrei muito aquela enteada ali, eu vou olhando para o Arsene. Então, é realmente lá no YouTube, vocês podem acessar, é o Carlinhos Steiner lá, o Trote Campeiro. Vou oferecer também para vocês, a família Hartmann, meu grande abraço. Nossa, são as pessoas maravilhosas que a gente aprendeu a conhecer aqui. Todos os anos a gente devia ir aqui e fazer um gaitaço na casa dessas maravilhosas pessoas. Muito obrigado mesmo e demais amigos que Chapecó é uma cidade. Olha, vocês são afortunados em termos de cultura e tradição. Então, olha, meus parabéns mesmo a todos vocês. Por isso que está aí sediando um evento tão caprichado, tão bonito. Trote Campeiro, com a rancheira. Beleza. Música 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 Música